Música Fala galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like Ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a tabela de jogos do Campeonato Paulista 2024, quarta rodada, veja a contra que o seu time vai jogar nessa quarta rodada do Campeonato Paulista 2024 Abrindo a quarta rodada do Campeonato Paulista 2024, a equipe do Corinthians vai enfrentar o São Paulo O jogo aconteceu na terça-feira dia 30 de janeiro de 2024, estágio da partida Neoquímica Arena Horário do jogo, 7h30 da noite, horário de Brasília A portuguesa vai enfrentar a equipe da Ponte Preta, o jogo aconteceu na quarta-feira dia 31 de janeiro de 2024, estágio da partida Canendé Horário do jogo, 7h30 da noite, horário de Brasília O Red Bull Bragantino vai enfrentar a equipe do Palmeiras, o jogo aconteceu na quarta-feira dia 31 de janeiro de 2024 Estágio da partida Nabi Abixedi, horário do jogo, 7h30 da noite, horário de Brasília O Guarani vai enfrentar a equipe do Mirasol, o jogo aconteceu na quarta-feira dia 31 de janeiro de 2024, estágio da partida Brinco de Ouro Horário do jogo, 9h35 da noite, horário de Brasília O Água Santa vai enfrentar a equipe do Santos, o jogo aconteceu na quarta-feira dia 31 de janeiro de 2024, estágio da partida Distrital do Inamar Horário do jogo, 9h35 da noite, horário de Brasília O Botafogo de São Paulo vai enfrentar a equipe do Santo André, o jogo aconteceu na quinta-feira dia 1 de fevereiro de 2024, estágio da partida Santa Cruz Horário do jogo, 7h da noite, horário de Brasília A Inter de Limeira vai enfrentar a equipe do São Bernardo, o jogo aconteceu na quinta-feira dia 1 de fevereiro de 2024, estágio da partida Major Levi Sobrinho Horário do jogo, 7h da noite, horário de Brasília E finalizando a quarta rodada do Campeonato Paulista 2024, a equipe do Novo Horizontino vai enfrentar o Ituano O jogo aconteceu na quinta-feira dia 1 de fevereiro de 2024, estágio da partida Jorge Ismael de Biasi, horário do jogo, 7h da noite, horário de Brasília Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí qual o palpite do seu time de coração para essa quarta rodada do Campeonato Paulista 2024 Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal, já foi um TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo, tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau